E olá galera do canal, o que que fala? O senhor é caos galera, e bom no vídeo de hoje a gente vai ver aqui sobre dois personagens em específico dos vazamentos, a gente vai conversar um pouco deles, talvez tenha algumas informações vazadas pra passar pra vocês e algumas certezas do que eles vão ser e talvez algumas coisas que eles vão ter, então eu vou vazar pra vocês aqui, eu vou contar tudo o que eu descobri. É, antes queria dar um salve pro Pinguim, membro do canal Brau Demais aí, e a meta de hoje, 400 likes galera, então deixa aquele like, se inscreve no canal aí, como sempre, pra gente alcançar nossa meta básica de 30 mil inscritos e bora conversar sobre o Marco, bora lá. Bom galera, vamos falar sobre o Marco, vamos começar aqui sobre a lenda do Marco, que o Marco é tipo, talvez seja um dos próximos personagens a chegar, é, ou o BN Timeskip, meu palpite que é um dos dois, chegue no próximo festival, é, o Zoro Nigashima teve alguma foto que supostamente foi vazado, só que como não tinha no servidor principal do Links Info, eu não confiei, então resolvi não trazer vídeo sobre isso. Mas falando aqui sobre o Marco, o Marco pode ser sim um personagem até X, talvez, nunca é demais sonhar, ele pode ser um personagem X, mas é, a certeza que ele vai ser é full transformação galera, pelas informações que eu tô recebendo, é, ele pode ser um personagem full transformação. É, talvez até pode ser aquela forma híbrida que ele tem, né, que ele usa as asas ali e tals, e uma das características que ele pode ter é uma, é uma que dá vida pro time todo, sim, é, vocês devem tá pensando, né, como é que um próximo Marco pode vir, ser melhor, né, pode trazer algumas coisas novas, inovar, é, sendo mesmo assim um cara que cura o time. Trazer recuperação de vida pro time todo, então ele pode ser ali um upheller, né, um curador ali do time inteiro, isso pode ser muito bom, você pode curar todo mundo, mesmo não tiver em team boost de HP pra X, né, então isso, de certa forma, é muito bom. Mas daí você pensa assim, ah, mas, o Lau tem corte de vida, ele pode bloquear a vida do Marco, é, não exatamente assim, a gente sabe que a Bandai pode trazer traits ali que nulificam status effects, tenho quase certeza que vai trazer no Marco, ele pode ser um atacante, ou um defensor, eu acho que ele pode ser um atacante mesmo, ter um avanço mais, né, do que um próprio defensor, acho que já teve muito defensor, teve o defender do Ace, né, que trouxe o Marco também, então era um personagem duplo e, de certa forma, o Marco defensor ali, eu acho que o Marco pode ser sim um atacante e forma completa, eu acho que ia ser bem legal uma galinha, é, flamejante passando aí na partida, e ter uma skill que cura o time todo. Então, não é difícil a Bandai trazer algo que nulifique status effects, né, pra referenciar essa regeneração que o Marco tem, não só de vida, mas aumentar pra algo mais, tipo, status effects, ele pode se curar de status effects, então ele pode reduzir o status effects time absurdamente, pode ser imune a corte de vida, acho que ia ser bem legal, né, não precisa nem trazer coisa que abrange todos os status effects, apenas um que nulifica o corte de vida, acho que ia ser bem legal. Aí você se pergunta, Carlos, como você tem tanta certeza que pode ser Marco Fuso 1? Bom, galera, eu estava conversando esses dias com o meu amigo Alan Fernandes, ele é brabo aí, tem lá o link do canal dele no meu canal, só que você tem que entrar lá em canais, e ele me passou umas informações que ele, o amigo dele da Aliança, dele é o criador do server do Leaks Info, se eu não estou enganado, e isso, é, torna bem mais privilegiado, né, ele receber informações. Ele já me passou antes até, né, que tem coisas que eles guardam pra eles mesmo, e tem coisas que eles vazam, então saibam que pode ter mais coisas aí do jogo que eles sabem, além das coisas vazadas, né, das coisas que eles liberam. E, bom, ele falou pra mim que esse tal criador aí, do server, que é Lúcio, o nome dele, se eu não me engano, ele está salvando diamantes pro Marco V2, full transformação. Então, isso já, talvez, ele saiba que o próximo Marco vai ser full transformação, só não quis dar uma vazadinha, dar uma segurada, dar uma segurada no hype aí, né, aproveitar o aniversário, depois libera, quem sabe. Ele, é, então, o nosso amigo Alain, ele falou que ele não gastou nem no Kaido e nem no Luffy, é, então ele está esperando esse Luffy, esse novo Marco V2 aí. Então, quer dizer que pode ser um personagem forte e até um personagem counter, né, um próprio counter aí, é, desses dois personagens, por isso que ele não gastou no Luffy e no Kaido, porque ele pode vir com esse Marco que pode ser um counter desses personagens. Aí o Alain falou pra mim que ele poderia ser um Xtreme, mas ele falou que já não sabe, né, tipo, como já vem, já, a Bandai já torrou aniversário, os X aí, talvez o Marco seja um bonde festival normal, só que o bonde festival bem quebrado, diferenciado, né. Então ele falou que esse amigo Lucy está salvando diamantes pro Barba Negra V2 e pro Xtreme Marco V2, né. Não acho que vai ser Xtreme, né, acho que aí já é um pouquinho de viagem, mas nada é impossível pra Bandai. Acho que até um BN pode ser um Xtreme, talvez, né, quem sabe. Bom, mas tirando o fato de se pode ser Xtreme ou não, é, então, ele, de certa forma, ele está guardando pra esse Marco. Então, quer dizer que o Marco pode ser um personagem bem quebradinho, personagem que pode curar o time todo aí, né, ele falou pra mim, e ele falou que é certo que é o Marco V2, vai ser full transformação, ou pelo menos forma híbrida, né, quem sabe. Um dos dois aí. É que sei de Marco. Bom, é, então, talvez aí esse Marco seja um full transformação ou, no mínimo, uma forma híbrida ali, né, que ele tem, ele usa bastante. Aí ele falou pra mim que esse Lucy aí não deixa passar um Xtreme e ele não gastou nem no Kaido nem no Luffy. Então, quer dizer que ele pode ser um verde, né, e daí vai ferrar com a vida do Kaido e do Luffy. Eu acho que mais do Luffy, né, porque o cara tá, o Luffy tá sendo mais problemático, é, então, de certa forma, o Marco verde atacante, acho que ia ser bem brutal aí pra cima desse Kaido e desse Luffy, que são azul, né. Vai começar, o Pandan vai começar a lançar os personagens, é, mais verdes agora, né, porque você sabe que, é, tendência é ter mais personagens verdes e menos azuis no meta e continuar o ciclo, né. E daí que ele falou pra mim que ele vai ter OP Hells, né, que é pra, bem OP mesmo, pra você curar o time todo. Então, você pode salvar a partida curando o time todo ali, mesmo sem estar no team boost, talvez algo meio que o próprio Bon Clay, né, quando ele falece, se eu não me engano, ele dá, ele dá speed pro time todo ali por 10 segundos, se eu não me engano. Então, ele pode ser isso, só que com o Marco. Acho que não, literalmente, quando o Marco falecer, né, mas ele pode, o Marco pode ter uma skill que cure o time todo, eu acho que ia ser bem legal. A gente tem outros personagens aí, tem o cara que forma dragão no jogo, tem a Monet que forma galinha, acho que não, não é difícil ter o Marco que forma galinha no jogo também. Ou, no caso, forma híbrida também, né, que é o Marco com as patinhas dele, casazinha, talvez seja isso também. Agora, falar sobre o BN, o BN, eu não tenho muitas informações, é mais palpite mesmo, é, o meu amigo Alan, que só falou mais do Marco, e talvez que o BN poderia ser X, é, eu acho que sim, é bem possível o BN ser X, não dá pra duvidar mais da Bandai, já trouxe 3 X praticamente no aniversário, eu não duvido mais. Mas, eu acho que esse BN talvez seja um próximo BN Festival, é, tá, pra tentar counterar, até pode vir junto com o Marco, talvez, pode ser um counter de, ou do Kaido ou do Luffy, acho que mais do Luffy ia ser bem interessante. Tem alguma threat ali que você reduz o dano contra akumados, acho que ia ser bem legal. É, ele poderia ser um attacker, né, com uma redução de dano, assim, bem específico pra power users, né, o cara, você sabe que o Garp, quando ele vem, ele vem bem específico pra Roger, pra calteira Roger, como era uma, ele tinha threat muito abrangentes, né, tinha muito capitão no meta naquela época, o Garp foi muito bem ranqueado aí nas tiers. Então, ele pode ter um threat que reduz o dano contra usuários, né, usuários de fruta, acho que ia ser bem legal pra calterar esse Luffy, né, uma redução de dano em vez de buff de defesa, então, isso ajudaria a calterar pra caramba esse novo Luffy. E também poderes, né, que você nullifica ali, você não deixa o inimigo ativar alguma coisa, Dark Effect, né, você sabe que Dark Effect foi nerfado, acho que a Bandai poderia ter, melhorar aí esse Dark Effect de novo, já que não é tão impactante no meta hoje em dia, poderia melhorar de novo esse Dark Effect, né, impedindo o personagem de usar skills e dodge, que você sabe que às vezes o Dark Effect não funciona, né, às vezes você pode dar dodge com puxando o BN, ou pode utilizar alguma skill, então, o Bandai poderia consertar esse Dark Effect. E lista de ajustes, ó, o ano passado quando saiu, saiu lá por março, abril, por aí, então, talvez tenhamos alguma lista de reajustes novamente lá por abril. Então, esse BN, talvez, junto com o Marco, seriam supostos counters do Luffy e do Kaido, porém, isso é verde, né, logicamente, porém, a coisa que você pensa em um counter, essa é um elemento contrário, tipo, um elemento verde, ou, tipo, um elemento azul, contra a carne e tal, primeira coisa que você pensa, depois você pensa em formas de calterar ou dano que ele tira, alguma forma de calterar a imunidade, é, então, acho que ia ser bem interessante nesse ponto de vista. Então, BN, duas frutas, poderia ser um evento grande que a Bandai está trazendo, é, junto com o próprio Shiryu e o, e o Burgess, né, eu não duvido da Bandai trazer o BNX lá por, é, a outubro, começo de outubro e tals, trazendo junto com o Shiryu e com o Burgess, assim como foi com a Kainu e com o Kobe e Santomaru, trazer um BN assim, eu já não duvido de mais nada da Bandai, mas, então, no geral, é algo a ser comentado, né, eu queria trazer esse vídeo logo, depois dessas informações que o Alan me passou, então, eu queria fazer um vídeo, ser um dos primeiros a fazer um vídeo assim, né, quem sabe, informações quentes, né, eu quero que quando o Marco zoa a full transformação sair, vocês lembrem do caos, né, então, é isso, né, espero que o Marco seja assim mesmo, ser bem OP aí contra esses novos personagens, já que acho que vai ser um personagem bem acessível, porque Bandai deu muita dima esse mês e muita gente resolveu não gastar no Luffy, então, pode ser que se um Marco saia o próximo festival, com certeza muita gente vai conseguir summonar ele, esperamos que seja assim, né. Então, pensando que o Marco pode ter Heller pro time todo, pode dar vida pro time todo, ele zupar bem esse Marco aí vai ser muito legal, trazer vida pro time todo é muito interessante, né, você salvar o time, mesmo sem ter Tim Buster, ou seja, o Marco Attacker, que traga isso, ou o Marco, até o Marco Defensor, acho que o Marco com o Defensor não combina muito, o Marco tem cara de quem avança bastante, né, quem ataca muito, então, o Marco Attacker, acho que ia ser bem bacana. E bom, é, tinha mais personagens na lista lá, mas eu queria falar em específico do BN e do Marco, é, e talvez o Chique são personagens mais hypados daquela lista agora, é, mas eu acho que não demora muito pra sair uma nova lista com personagens, e se sair o Zoro Onigashima de verdade na nova lista aí, aí sim, vale a pena comentar. Eu não acho difícil vazar um Zoro Onigashima, já que tá chegando, né, a gente já tá aí na, em Onigashima, quando tiver uma batalha, quando tiver uma certa batalha, com certeza Bandai vai trazer esses personagens novos, e com o Zoro não vai ser exceção. Então, esperamos a Bandai aí trazer esse Marcola novo aí, brabo demais. Então, espero que tenham gostado do vídeo, seu like é muito importante, assim como sua inscrição no canal, não perder os próximos vídeos, comentar também sobre esse novo Marco, sobre o BN, que vocês acham, como que eles vão vir, classe, chutem aí, que eu quero saber a sua opinião. Novamente, você pode tá ajudando o Caos aí, né, você manda um pix pra esse número aí, vai tá me ajudando a mudar pro Ceará, eu vou tá feliz demais, eternamente grato. Então é isso, galera, muito obrigado você que assistiu até o final, e até a próxima, um abraço, falou! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri